Uma das coisas que faço sempre quando venho aqui colocar a roupa ou a apanhar é ter assim como mesmo ali colocar na máquina é ter uma banda sonora e para isso eu costumo utilizar uma uma das colunas tenho várias deste deste género esta é uma JBL foi a primeira que eu comprei também mais cara cento e tal euros para nos Estados Unidos por acaso não estava a regressar do lado a primeira vez que fui para erros através de fazer a joga mas na verdade já era assinar contrato e comprei no aeroporto na altura foi um bom preço por acaso dizia eu que a outra que eu utilizo tem a rádio fm aqui também tenho não no telemóvel a fã mas tenho internet online podia estar sintonizar mas eu vou utilizar se tem greve music que tem a subscrição através da vodafone faz parte do pacote e nem vou utilizar o Bluetooth para poupar energia da coluna vou utilizar o próprio line do telemóvel não não quero Bluetooth pá vou desligar o Bluetooth o telemóvel não quero Bluetooth pá e já está ativou automaticamente a linha quando eu desliguei o Bluetooth também vou desliguei o que eu desliguei o outro e vou desliguei o que vocês podem fazer e vamos aumentar o som ok pronto temos banda cenoura vou apanhar a roupa até já E eu conheço apenas como a mentira Eu conheço apenas como a fã que é E eu conheço apenas como a esquina Eu conheço apenas quando enfrentar a verdade E então eu conheço apenas quando a sonhar E eu conheço apenas onde a te tocar E eu conheço apenas o que a te prove Eu conheço quando a te puxar E agora eu vou dobrar os meios assim tudo o resto Já dá outra música Vocês dessa parte já sabem como é Vou parar de gravar deste segmento E vou continuar com a pressão longa depois